Está ouvindo, está cravando. 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 Olha, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês mais uma vez. O nosso presidente que nos tem acompanhado o tempo todo e dado a maior força e estendido a mão. Muito obrigada, Claudio Viana, pelo seu apoio constante, o seu carinho sempre permanente e todas aqui que estão presentes, que é da Mediate, que eu nem preciso falar. E o meu irmão também, que moramos tão perto e não nos vemos. Olha, você não esquece, viu, Najibinho? Que eu te amo, viu? Eu te amo. Muito obrigado, muito obrigado. E amanhã você não esquece. E amanhã você não esquece de coordenar o evento na Universo. E tem também o Claudio Viana, que eu já mandei tudo para ele. E amanhã você não esquece de coordenar o evento na Universo. 188 da Lei de Arbitragem, diz que o árbitro, ele é juiz do fato e do direito. E lembrando que a justiça estatal, ela ainda é mais antiga, vamos assim dizer, muito antiga, mas a justiça arbitral, ela é ainda mais antiga. Aristóteles, cujo pai, ele foi médico na corte de Alexandre o Grande, e Aristóteles, ele foi preceptor de Alexandre o Grande. Ele deixou um livro para nós, chamado Ética, a Nicômaco. Nicômaco era o nome do seu filho. E ele, para honrar o pai, ele deu o nome do pai Nicômaco ao seu filho. E nesse livro, ele dizia que nem a estrela matutina, nem a estrela despertina, nenhuma dessas estrelas, elas eram tão belas quanto a justiça. E o professor Petrônimo Nis, que deu aula na Universidade de Pernambuco, ele afirma que, na realidade, a justiça estatal e a justiça privada caminham lado a lado, como se fosse trilhos paralelos, em uma só e mesma ferrovia, conduzindo todos a um destino comum. E lembra da matemática, paralelas no infinito, elas se encontram, elas estão procurando a justiça, procurando a paz. E assim, a arbitragem, ela está incluída na ideologia dos direitos humanos, e também está incluída na quinta geração de direitos. E o jurista italiano Carmona, ele chegou há tempos atrás a dizer que o Brasil, ele não pode ficar alheio, aos ventos que sopram aos outros países. Então, aqui estamos nós com essa bela lei de arbitragem, mas mesmo o Rui Barbosa, o Águia de Aia, eu não sei se vocês sabem que ele foi o primeiro jurista na Convenção de Aia a falar da necessidade de uma arbitragem internacional, porque não havia. Ele foi o primeiro a falar nessa necessidade. E lembrar que ele atuou como advogado em juízo arbitral, numa ação que ficou muito conhecida, Américo Werneck versus Estado de Minas Gerais, porque diz que o Estado de Minas Gerais comprou as terras, uma instância hidromineral que era do Américo Werneck, que esqueceu de pagar, como eles esquecem. E aí foi dizer que é algo similar. E então, de um lado, nós tínhamos dois gigantes. De um lado, Rui Barbosa, e do outro lado, Rodrigo Otávio. Bom, essa ação, porque nós lutávamos sobre a lei da arbitragem, isso é princípio do outro século. E tudo isso foi parar no Supremo Tribunal, onde foi o ministro relator, o grande Pedro Lessa. Bom, eu estou contando isso para vocês, para fazer um pupurri a respeito da lei. E lembrando que os princípios da arbitragem, eles são os mesmos princípios do direito. Mas agora vamos, depois desse pupurri, nós vamos passar para o outro instituto da mediação, ressaltando que essa questão de ser meio alternativo de solução de conflito, e que ele procura aproximar as partes, buscando uma solução para a controvérsia, mas é bom lembrar que, estou ressaltando que a mediação, ela não visa objetivamente o acordo, mas sim o restauro da comunicação entre as partes. E o procedimento da mediação permite o reconhecimento pelo cidadão de sua capacidade de solucionar seus próprios conflitos e de assumir as rédeas de sua vida, sem precisar terceirizar ao Estado a solução de determinada disputa, com a consequente imposição de uma decisão que, por muitas vezes, ela não atende às suas reais necessidades e que ainda pode vir a ser uma sentença de difícil cumprimento. É só apenas lembrar, todos aí são advogados, que às vezes, o que perdeu não está entristecido, mas o que ganhou não era o que ele queria. O que ele ganhou não era aquilo que ele queria. Bom, e de uma forma geral, às vezes acontece também que essa sentença, juridicamente tudo correto, ela põe fim àquele conflito que está correndo, juridicamente falando, ela põe fim, mas na realidade, a ferida emocional, ela permanece, ela vai até a morte, morre pai, morre mãe, e a ferida continua. Então, é bom lembrar que quando as partes, elas podem se aproximar, achar o caminho, o caminho do meio, que é o caminho sublime, que já dizia Buda, que é o caminho do meio. Mas isso eu não estou querendo dizer que a mediação, ela se aplica a todas as matérias e causas, de forma que seja afastada a possibilidade de se recorrer à solução judicial. E é necessário, na que estabeleçamos a ideia, que nem todos os conflitos poderão ser pediados. Seja pela natureza do direito publicado, seja pela indisposição das partes, até mesmo em se submeter a um processo autocompositivo. Na verdade, ela é altamente, a mediação, ela é recomendada para aquelas relações continuadas que se perpetuam no tempo, como, por exemplo, as relações familiares, sucessórios, as de vizinhança, as relações societárias, né? Isso em razão de suas características e benefícios que podem ser alcançados. A mediação, então, além de ser um instrumento eficaz de solução pacífica, de conflitos, ela possui um caráter pedagógico. Eis que representa uma forma de reeducação da população, no sentido de ensinar a essa população a resolver seus próprios conflitos, os quais existem e sempre vão existir, de uma forma não adversarial, colaborativa, por meio do diálogo, adotando posturas e ações preventivas, e que, se possível, restabeleça a relação pré-existente à contenda. E o homem contemporâneo, ele deve retomar o diálogo como forma capaz de solucionar seus próprios conflitos, sem a necessidade de intervenção de um terceiro, deixando esta intervenção somente para o último caso. É o que nós estamos falando aqui no sistema multiportas. A última porta seria, vamos assim dizer, a justiça estatal. E isso após a utilização de todas as formas consensuais e que não tenha sido possível resolver aquela questão sozinho. Eu estou falando isso aqui agora para os senhores, mas eu estou aqui pensando, falando e pensando uma outra coisa. Eu acho que nós, professores, teríamos de fazer um pouco o nosso mé-culpa, porque, de uma forma geral, quantas vezes em uma sala de aula, por exemplo, nós falamos em amor. Não é só conflito, é controvérsia. A primeira corrente diz não sei o quê, porque a segunda falou que não sei o quê. Amor, solidariedade, não se escuta. E outra coisa, parece que nós damos para o nosso aluno uma lança, um elmo, ele bota... Comprar guerra. Elmo, e ele sai com aquela bota também de ferro, marchando para ele... Espera aí, como é que isso fica? Nós temos de também ter uma visão, uma outra visão. E a mediação ainda traz uma sensação de justiça, de satisfação, por ser uma solução criada pelas próprias partes em conflito, além de ter um caráter democrático, por buscar uma solução que será discutida pelas partes envolvidas, e ela também tem um caráter preventivo. Eu estou falando aqui, a medicina, ela é preventiva e curativa. A medicina preventiva utiliza-se tanto, a gente, o governo, e se empenha tanto. E nós aqui, a advocacia é preventiva. Como é que nós estamos? Tem gente, tem aluno que nem nunca escutou esse termo. Nós só vamos utilizar a advocacia curativa, vamos assim dizer. Bom, ela, então, além da função educativa e não coercitiva, nós temos, então, ela é considerada um processo pedagógico de autonomização. por essa razão, a execução dos seus acordos, ela é realizada não por meio da força institucionalizada, dos processos adjuplicatórios, mas de forma espontânea, uma vez que é a expressão da genuína autoria das partes, e, portanto, ela é emancipatória, pois que representaria a construção coletiva do que é justo. mas fora, portanto, da representação do que é a justiça dada pela lei. Bom, agora, então, falei sobre a mediação, falei sobre a arbitragem, vamos aqui falar um pouquinho sobre a conciliação, que a conciliação, o conciliador aponta soluções, o que não acontece é na mediação, e o diálogo da conciliação, ele é mais superficial do que na mediação. E a previsão, a legislação, a conciliação, ela está no código de processo civil, ela está na lei 9.099 de 95, e ela está no código de ética e disciplina do advogado, que estabelece que o advogado deve promover a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível o conflito. Quero lembrar que a Constituição imperial brasileira exigia que a conciliação fosse tentada o tempo todo do processo, tinha de ser tentado, era obrigatório, estava na lei, e também o regulamento 737, o regulamento processual que existiu durante muito tempo, porque não tinha o código de processo civil, era o regulamento 737, que no seu artigo 23, era o ano de 1850, já lecionava que nenhuma causa comercial deveria ser proposta em juízo contencioso sem antes passar pela conciliação. Bom, o que que a conciliação permite às partes? Evoluir para outros níveis de entendimento, solucionar imediatamente o conflito, entender que há outras alternativas para o conflito, e desenvolver a capacidade de aceitação das perdas e ganhos inerentes à barganha. Preservar a autoestima com a redução do estresse emocional. E, finalmente, os tipos de conflitos mais adequados para a conciliação são aqueles nos quais as partes envolvidas não possuem vínculo afetivo ou vínculo emocional. Bom, como a última resenha, do que nós teremos de falar, nós vamos falar na importância da negociação na área jurídica. E os estudiosos, então, eles vêm nos dizer que a negociação é, meu irmão, uma homenagem aqui para você, que ela foi introduzida no mundo através dos felícios, que são hoje os libaneses, seus descendentes que somos nós, os descendentes mais diretos. E, por falar em fenícios, tem um trabalho de um professor da UFRJ que diz que aqui na Pedra da Gávea ele até mostra os escritos e diz que uma embarcação afundou e conseguiu salvar cinco mulheres e dois homens. E está isso escrito. E também já descobriram na embocadura do Rio Amazonas escritos, não é? Fenício. e lembrar que os fenícios, Platão nos conta na República que os fenícios é que moravam naquela ilha que dizem que ela submergiu, tinha ali fenícios. Bom, essa, saber dessa importância, lembrar que nós temos números romanos e temos os números arábicos, os fenícios, as grandes cidades e são os fenícios que chegaram até o norte da Itália e lá formaram uma grande colônia e o tempo, é claro, foi passando. É aí uma outra história para a gente falar. Bom, mas então nós sabemos que o setor jurídico é recheado de situações conflituosas, justamente pelo fato de que a justiça é a instituição responsável pela solução dos contenciosos sociais. Por isso, destacamos a importância que tem a habilidade da negociação para a solução desses conflitos sociais. Portanto, a negociação é uma habilidade e que ela pode e deve ser aprendida, basta que se procure respeitar alguns princípios básicos. Todas as negociações de perde e ganha em que uma das partes ela fica prejudicada em relação à outra acaba degenerando uma situação pior ainda a de perde e perde em que todos são prejudicados. Por isso, é necessário buscar um acordo ideal tipo ganha-ganha em que se consegue conciliar os interesses de todas as partes envolvidas dentro do possível sem que nenhum dos lados sinta-se injustiçado ou sinta-se prejudicado. William Uri é que é fundador e diretor do curso de negociação da Harvard Business School que eu tive a oportunidade de visitar o ano passado e ele é um dos maiores especialistas em negociação do mundo ele afirma que o principal atributo de um bom negociador é ouvir o outro lado e entender quais são os seus reais interesses. É o princípio da escutatória que Rubem Alves é morto recentemente ele tem um livro ele fala no princípio da escutatória e que o juiz também deveria saber escutar porque ao escutar nós vamos também dentro desse princípio observar um outro princípio é a questão do alter ego do outro eu e esse princípio da escutatória as pessoas nós todos gostamos muito de falar mas não sabemos ter não sabemos esse princípio da escutatória isso não é tarefa tão fácil não eu sei pois normalmente quando as pessoas se envolvem em uma negociação cada lado fica pensando apenas em seu próprio interesse em seus problemas vamos aqui alguns componentes que se destacam como pré-requisitos para uma boa negociação desenvolver a empatia e uma comunicação interpessoal eficaz ter flexibilidade evitando radicalismo evitar que uma das partes seja prejudicada ou injustiçada manter um relacionamento de respeito conhecer as razões da parte contrária mesmo que eu não concorde com elas e ter também prudência e cautela bom eu aqui atendendo ao pedido que me foi feito eu espero que eu passei pelos quatro distintos vamos assim dizer eu espero ter trazido alguma coisa de útil para todos os nossos alunos nessa apresentação que estamos aqui fazendo para este novo curso que com muito orgulho nós estamos novamente iniciando um abraço para vocês todos um muito obrigado beijos beijos tá professora Matilde a gente ficaria aqui a noite toda escutando ela ela é uma hipopédia eu acho que o meu microfone foi ligado acho que é minha vez de falar embora o Silênio não tenha dito e falar depois da Matilde é algo horrível eu ah é eu não tenho a inteligência eu não tenho o charme e o encanto e você que está iniciando o curso ouvindo a doutora Matilde falar você deve estar pensando meu Deus do céu aonde é que eu vim me meter quando é que eu vou saber tanto quanto a Matilde ah você pode ficar tranquilo não vai saber nunca tá certo a Matilde sempre estuda ela sempre pensa ela não só estuda mas ela sempre pensa naquilo que tem que fazer ela é uma intelectual ela é uma professora nata e aí a gente vê ela adora citar por exemplo adora citar por exemplo o velho Sócrates pai da filosofia moderna que dizia ah o que eu sei é que nada sei e isso me dá uma grande vantagem sobre aqueles que acham que sabe alguma coisa então se o Sócrates professor de Platão que foi professor de Aristóteles falou que o que ele sabe é que ele nada sabe então eu me sinto muito bem confortável depois de ouvir a Matilde por quê? aliás o professor Paulista falando o Sócrates está errado como o cara ousa dizer que o velho mestre Sócrates está errado tá porque ele falou o que eu sei é que nada sei isso não está errado se ele não sabe nada como é que ele não sabe que não sabe então isso é um paradoxo isso está errado mas aí vamos ver a outra questão porque você no curso você se preocupa muito mais com a forma você não se preocupa tanto quanto o conteúdo e o curso vai falar em mediação vai falar negociação vai falar em arbitragem jurisdição e você fica pensando como vai fazer esses conteúdos para a sua felicidade essa fase da preocupação com a forma já está ultrapassada muito antes de eu me formar foi há poucos anos atrás o código de processo civil dava para cada demanda uma denominação própria por exemplo falava ação de descite ação de consignação em pagamento a cada pedido correspondia um procedimento claro lógico que você para namorar vai ter que adaptar o procedimento ao ponto interessado não é? você não vai adotar sempre o mesmo modo de agir você vai agir de acordo com aquilo que você quer e aí chegou a lei do juizado especial em 1996 e só falava um tipo de procedimento fala reclamação e aí sempre alguém perguntava professor como é que chama o nome da ação que eu vou mover no juizado especial tá bom meu filho você vai mover a ação de que? eu vou pedir ação de emissão de fósseis no automóvel que o cara levou e não quer me devolver só que no juizado especial só tem um nome de ação reclamação as demandas se modificam de acordo com o pedido não tem um rol lá feito para isso chegou o código de processo civil de 2015 muitos dos procedimentos especiais do código de 1973 acabaram são poucos então hoje não aparece mais aquela iniciais do pedido fulano na gibe vem mover ação de ordinária com pedido de antecipação de tutela condenando em dano moral não existe isso o pedido é que vai caracterizar o procedimento o reto é comum e por que isso? porque você pode pedir uma tutela uma antecipação de tutela em qualquer momento do processo e aí você fica pensando quando é que eu vou aplicar a negociação quando é que eu vou aplicar a mediação quando é que eu vou aplicar a conciliação a arbitragem a jurisdição calma claro que se você vai ser árbitro tem que ter um compromisso arbitral claro que se você vai ser juiz de direito tem que ser juiz concurso aquela coisa toda agora depende do que está acontecendo para você ver qual vai ser a sua atitude uma das coisas mais ridículas eu tenho certeza que o presidente Cláudio concorda comigo é que antigamente a gente colocava nas varas um conciliador os aluninhos quase todos ele foi conciliador de jeito que ele está rindo ele foi designado conciliador e ele como conciliador ficava lá na vara cível terça-feira de um a cinco e ele tinha que conciliar o que aparecia na frente não era assim e muitas vezes um estava discutindo ah eu estou brigando que a geladeira afonso só cabe tantos litros eu pensei que cabia mais litros e aí ele ficava lá em pânico como é que eu faço para resolver e mais outra vez aparecia na vara de família eu só dou 10% de alimento não dou 15 como é que vai resolver então calma você que é aluno novo siga a orientação desse velho professor velho juiz você sabe que desembargador é um juiz velho cheio de prática de experiência então siga a minha orientação você vai receber instrução para você fazer de acordo com o que estiver naquela situação pode ser que a sua função seja e a Matilde falou isso muito bem principalmente escutar ter paciência você tem que escutar para ficar procurando uma forma primeiro das pessoas mediarem se encontrarem você se tiver uma solução é uma conciliação se você tiver que negociar tem que ver o que pode ser negociado pela paz não existe receita de bolo mesmo na receita de bolo é bom botar quantidade x disso daquilo mas tem variações eu por exemplo a Matilde sabe disso não posso comer nada com doce eu adoro doce não pode adoro pudim então você tem que agir em cada caso conforme aquelas circunstâncias pior ainda você tem que agir de acordo com a identidade de quem aparecer na sua frente como é que é sim você tem que levar em conta a identidade o que é identidade o conjunto dos caracteres das características da pessoa então se é um sujeito idoso que não gosta de não sei de que você não vai ficar se catando o sujeito provocando para fazer o contrário se é um jovem que não sei o que então você tem que procurar primeiro escutar perceber a identidade daquela pessoa o pai da Matilde o meu pai ele não era advogado ele era químico e ele devia ter se aposentado pelo INSS que existisse na época como jurado ele foi jurado no tribunal do juros durante 30 anos e é por isso que eu fui estudar direito que ele ficava contando que meu tio Jorge Caroni falou isso falou aquilo era muito bonitinho agora ele contava também o caso de um empresário que ele fabricante de não sei de que e um belo momento faltou luz a energia lá na fábrica dele parou a fábrica toda parou parou a produção os empregados de braço cruzado o cara estava apavorado mandou chamar as pessoas para resolver o que que parou nada funciona nada não sei de que e ficou parado um dia dois dias três dias o empresário já estava arrancando os cabelos com aquele prejuízo aí chegou lá um funcionário ah eu vou chamar aquele homem ali da frente que conserta as coisas ele conserta tudo talvez ele resolva o problema ó como ele conserta tudo tá bom chama eu estou numa situação desesperada chamou apareceu um cara com a roupa toda suja com a chave no bolso falou é o senhor que quer que eu veja é a produção parou porque a energia não anda aí está tudo parado que não sei o que então você vê o que você pode fazer se você conseguir resolver eu te pago ah ótimo perfeitamente aí o cara chegou olhou lá o relógio foi olhando tudo foi olhando chegou um belo momento olhou na parede pegou uma tábua que estava no chão botou a tábua naquela parede pegou o martelo e pum deu uma cacetada no martelo a luz voltou é graças a Deus a luz voltou todo mundo feliz voltou a funcionar os empregados aí o o patrão lá quando lembrou dele quanto é que você vai cobrar eu não o valor que meu pai contava é o valor que você já mas digamos vou cobrar 500 reais como 500 reais com 500 reais você chegou olhou fez isso e deu uma martelada 500 reais por uma martelada o cara você tem que dizer fundamentar discriminar o seu trabalho ah sim perfeitamente está muito bom muito bem então escreveu na nota uma martelada 10 reais saber onde dar a martelada 490 reais tem razão o saber onde dar a martelada realmente é mais importante do que a mera martelada então você veja quando você chegar na situação você tem que fazer o que nós juízes advogados professores nós tratamos cada caso como um caso único eu sei que é muito serviço você não consegue fazer é muita coisa que não sei o que mas cada caso é um caso único não tem receita na nossa profissão o presidente da OAB está cansado de receber reclamação contra o advogado que o advogado esquece que cada caso é um caso e tenta fazer isso tenta fazer aquilo não então a nossa função é justamente isso primeiro reconhecer a identidade daquelas pessoas o conjunto de caractere ou como diz o Matilde o escutar escuta olha veja observe está certo antes de fazer qualquer coisa a segunda providência você tem que reconhecer que nós todos somos absolutamente diferentes Deus na sua divina capacidade e potência criou todos nós Deus criou o homem a sua imagem e semelhança como é que pode a identidade divina passou para cada um hoje tem oito bilhões de seres humanos cada um absolutamente diferente do outro tem gente que é flamengo coisa horrorosa tem gente que é fluminense como o nosso presidente é fluminense tem gente olha para ele a gente vê reconhece logo a identidade ele é fluminense eu não sabia disso a Ana deve ter flamengo o Anderson é flamengo mas tudo bem então você veja você reconhece a identidade flamengo também tá bom eu sou vasco e tem que ver sentir que é diversidade são todos diferentes a cada momento e a outra coisa que a gente aprende com a idade eu acho que tento aprender isso não é todo dia que eu sou brilhante não é todo dia que eu sou irmão da Matilde eu reconheço que a Matilde quase todos os dias é uma gênia é né na minha terra o respeito do carrapicho todo mundo adora ela e que não sei o que ah não mas tem dia que eu volto ao normal não é eu tenho dificuldades de ouvir eu tenho dificuldade de entender eu tenho dificuldade é natural em cada pessoa se você se reconhece isso então você tem uma vantagem muito grande para viver a última coisinha que a Matilde falou no Pedro Lessa Pedro Lessa era um ministro negro na Suprema Corte e tinha um advogado também não era branco chamado Rui Barbosa negro embora raramente digam isso Pedro Lessa e Rui Barbosa criaram a doutrina brasileira do habeas corpus que a Constituição de 1891 dizia que cabe habeas corpus contra qualquer ilegalidade então eles adotaram Rui Barbosa e Pedro Lessa como ministro da Suprema Corte aproveitaram criar a tal da doutrina brasileira do habeas corpus e todo mundo reclamou disso porque através do habeas corpus se defende o direito de ir e vir se defende a liberdade e nós advogados nós somos libertários nós estamos sempre lutando pela liberdade pode até eventualmente você está pedindo para condenar alguém porque pratica um crime mas nós estamos sempre lutando pela liberdade liberdade de que? liberdade é o poder inerente a todas as pessoas de ser o que é não existe lei dizendo a liberdade existe sim algo inerente a todas as pessoas a princesa Isabel quando declarou acabou com a escravidão a lei falava fica declarada extinta a escravidão no Brasil artigo primeiro fica declarada extinta a escravidão no Brasil artigo segundo revoga suas disposições do contrário porque a escravidão estava limitando a liberdade extinguindo a escravidão volta-se para a liberdade e a liberdade onde que? cada um tem uma liberdade diferente tem gente como Alcine que quer torcer para o Flamengo tem gente como o presidente que quer torcer para o Fluminense tem uns loucos como eu que quer torcer para o Vasco a Matilde também é Fluminense sempre foi Fluminense então está certo e o Carlos Eduardo também bom mas os outros dois filhos são Vasco da Gama está certo muito bem os netos não vou dizer então você vê o que é liberdade é o poder de você alcançar aquilo necessário para a sua existência para o seu desenvolvimento mas o que é especificamente? não sei depende da pessoa depende dos momentos depende das necessidades depende da identidade de cada pessoa e depende também que muitas vezes o sujeito não compreende nada você tem uma grande tese para defendê-lo e o cara não acredita nisso não consegue compreender aí o advogado eu tenho uma filha que é defensora pública eu tenho vontade de vez em quando de chorar e não de rir a sua filhada a Natália ela é defensora pública olha eu fiz fazer isso lá no tribunal do júri e o cara o cara não aceitou não queria aí você pode o que? ué tem que ver o que tu o dependente dela quer e ela tem que fazer defesa de acordo com a possibilidade e aí o curso que nos chamou para fazer essa palestra é um curso que tem o nome Mediate Diálogos e Soluções é essa então se eu pudesse dar alguma recomendação é essa diálogos conversa escuta fala para encontrar a solução e qual solução? aquela que for possível em cada caso eu espero que eu não tenha falado muito mesmo porque eu nunca vou falar tão bem quanto a Matilde muito obrigado então tá bem querido professor Nagy foi excelente antes que a internet me deixe cair de novo eu queria passar para a doutora Alcione Alcione eu queria perguntar para a senhora se a senhora pode discorrer um pouco sobre as outras ferramentas da mediação que tem como cúmulo a escutatória eu queria ouvir um pouquinho sobre as outras ferramentas obrigada tá escutando doutora? tá tem que abrir o som dela opa olá boa noite boa noite boa noite a todos boa noite a todos agradeço aí o convite da doutora Alcilene Mesquita e da Ana e e e da professora Matilde Conte o meu presidente Cláudio Viana e da doutora Dulce Nascimento é uma grande honra estar à mesa com vocês e são pessoas que eu admiro tá são ilustres colegas que fomentam e fortalecem a cultura de paz por meio dos métodos de gestão e solução de conflitos e aqui estamos diante de uma segunda-feira que afinal essa segunda-feira é uma é uma segunda-feira especial pra gente né pra todos nós porque é uma aula inaugural que celebramos o segundo curso de formação de mediação de conflitos extrajudiciais e o que é bacana que é aqui na cidade de Niterói então é feita essas preliminares apesar da dificuldade aí também que a gente vem passando pelo coronavírus né do Covid-19 eu parabenizo a Mediate pela gestão exitosa que vem desenvolvendo esses trabalhos bem bacana que vocês vem construindo aí ao longo desse ano né então é meus parabéns pra vocês tá bom e até porque o primeiro curso também foi um sucesso que eu participei e agradecer por mais um momento estar aqui com vocês bom me foi pedido pra falar um pouco dos projetos na comissão vou falar um pouco dos projetos da comissão e da advocacia colaborativa do meu escritório né que eu venho desempenhando aqui ao longo de um tempo eu estou presidindo a comissão de gestão de conflitos né sistema de comissão a comissão sistema de gestão de conflitos da UAB de Niterói e nessa comissão a gente trabalha com oito frentes né são oito frentes de atuação pelo universo dessa gestão e solução de conflitos e nessas oito frentes que a gente vem trabalhando a gente trabalha com a arbitragem a advocacia colaborativa a conciliação a constelação que hoje vem sendo falado que é o direito é o direito que é a constelação né a comunicação não violenta a justiça restaurativa a mediação que a gente vem falando mais hoje a gente está mais em vogue inclusive e a negociação que são formas de promoção dessas variáveis possibilidades de gestão de conflitos então é uma comissão realmente bem ativa que a gente vem trabalhando nela desenvolvendo vários projetos que foram concluídos inclusive projetos concluídos e que estão em andamento né estamos com parceria com a prefeitura municipal de Niterói por meio da rede Mediar também inclusive parceria com a própria Mediate com alguns escritórios de advocacia e aí nesse momento porque escritórios de advocacia e também com a rede Mediar né porque são projetos que a gente está colocando tanto para a comunidade para desenvolver trabalhos da mediação comunitária desculpa da mediação comunitária mediação que tem uma amplitude que para que a gente possa chegar mais até a sociedade então esse é um projeto que teve uma pausa por causa desse momento da covid mas que está sendo restabelecido em breve e vamos desenvolver mais ao longo desse próximo ano né e a media também que a gente vem desenvolvendo palestras e trazendo também projetos em andamento que a gente vem dialogando e se estreitando mais inclusive o meu escritório eu indico clientes para resolver essas questões conflitosas que eu vejo que pode ser resolvido não só no judiciário que a gente vem fazendo uma advocacia preventiva e a câmara que eu venho indicando é a Mediate por ser em Niterói porque realmente vem desenvolvendo esse trabalho bacana aqui então na nossa cidade eu acho que a gente tem que prestigiar sim quem está trabalhando e quem está à frente dessa de uma câmara né e que no caso é hoje que a gente temos é aqui a Mediate então também o nosso escritório de advocacia a gente tem parceria com outros escritórios que vem também trabalhando nessa pegada que é justamente da mediação da negociação então são trabalhos que a gente vem desenvolvendo com advocacia estratégica tá e divulgamos né um trabalho não litigiosidade uma advocacia que a gente dá preferência para um trabalho mais desenvolvido preventivamente sem ou seja sem ingressar no judiciário oferecendo possibilidade dessa construção de diálogo pela parte axa-adversa que a gente convida para a gente tá trazendo fazendo uma negociação isso tem sido bem exitoso em casos principalmente de condomínio a Matilde falou em vários casos potentes que pode ser trabalhado né a mediação e aqui no escritório como a gente tem trabalhado mais com questões condominiais que eu sou advogada de condomínio de forma num contexto bem extrajudicial e eu e a doutora Isabela aqui do escritório e isso vem sendo bem aceito nos condomínios então assim em breve a gente está trazendo um trabalho mais inovador por exemplo de uma de levar para o condomínio a mediação dentro nas instalações condominiais isso realmente é inovador no escritório a gente vem desenvolvendo bem esse trabalho de alugar ou mesmo nos condomínios e em construtores também então não é só no condomínio é porque realmente eu acabo trazendo mais essa contribuição porque são os casos que vem que está acontecendo no momento aqui que a gente tem trabalhado nessa questão mais da advocacia extrajudicial então o que mais interessante também nessa advocacia estratégica nós temos educado é muito interessante que a Matilde inclusive lembrou isso que é um trabalho pedagógico sim é um trabalho pedagógico é um trabalho de educar o cliente a uma transformação porque ele vem nós o advogado o cliente como potentes para resolver conflitos para resolver questões de litígio mas ele não encontra um advogado do outro lado para que possa suavizar para que possa mostrar a ele que existem outras possibilidades de controvérsia outras possibilidades que ele não precisa pensar de que eu tenho que encarar a outra parte de forma só por meio do litígio ou seja só judicializando as demandas então a ideia é trazer um olhar mais preventivo sim pré-processual mas ainda nesse olhar pré-processual evitar que as demandas que as demandas sejam levadas para o ponto para o contexto do judiciário então esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no escritório aqui e um outro escritório que a gente também está desenvolvendo o trabalho no Rio então assim é uma advocacia mais arrojada é uma advocacia bem personalizada é uma advocacia nesse aspecto estratégico de cada demanda a gente trabalha de forma bem pontual oferecendo sim inclusive quando eu falo aqui educar é educar nesse olhar extrajudicial é educar no olhar pedagógico mesmo de mostrar que é uma quebra de paradigma né nós estamos diante nossa sociedade nós estamos nesse momento de mostrar sim que existe essas possibilidades não conflituosas então é assim que a gente aqui no escritório vem trabalhando vem desenvolvendo os trabalhos na UAB de Niterói também estamos desenvolvendo esses trabalhos mostrando justamente as diversas possibilidades nessas tratativas tanto de gestão quanto de solução de resolução de problemas diversos né de possibilidade nessa construção de que há possibilidade sim de diversas possibilidades né então é isso que a gente vem trabalhando por meio de palestras por meio de de conscientização né primeiro uma conscientização uma sensibilização e assim a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho nessa construção então também o que o doutor que era lembrando também né e reitero que é uma advocacia que a gente vem desenvolvendo estratégica poucos advogados vêm trabalhando nesse sentido porque é uma advocacia mais negocial mais personalizada de realmente levar mostrar essas oportunidades que a gente forma a gente se forma de um contexto bem bem tradicional então a gente tem ainda a robustez da fala né então é algo que a gente vem suavizando melhorando trazendo uma fala até mais próxima ao cliente que ele possa entender mais que ele possa se chegar mais e se sentir mais acolhido então é assim que a gente vem desenvolvendo o trabalho e a cada dia mais a gente vê que isso realmente dá tempo é um trabalho que a gente vem trabalhando que você vê a mudança inclusive mentalidade é aquilo mesmo o mindset que você vê uma mudança de mentalidade nas pessoas ou seja nos clientes que vem que chegam aqui de forma que querem realmente uma advocacia mais aguerrida em relação a levar uma uma advocacia a ter um advogado mais de litígio mesmo para o judiciário ah não doutora vamos entrar com a ação e a gente já tem uma outra forma de falar que não é por aí que a gente tem sim outras possibilidades então tanto é que no meu escritório eu vim desenvolvendo esse trabalho e no escritório do Rio mais ainda né porque aí você vê que as demandas são vem urgem mais então o escritório que a gente vem desenvolvendo esse trabalho tanto é que 90% das demandas a gente tem transformado ela extrajudicial 90% aqui é extrajudicial então até um tempo atrás por exemplo eu não estava nem judicializando né são poucos casos que eu judicializo e continuo nessa esperança mesmo de continuar nesse trabalho por mais que algumas vezes seja eu tenho que passar para o outro colega para ele fazer esse trabalho de litígio porque eu acredito na advocacia colaborativa então é um trabalho mesmo de advocacia colaborativa que a gente desenvolve e assim inclusive nos contratos né os contratos nós por exemplo fechamos com uma construtora agora e esses contratos que a gente vem colocando vem fechando todos eles contém uma cláusula de mediação que todos os conflitos todos todos esses todos os conflitos sejam dirimidos inicialmente de forma pré-processual pela mediação então assim a gente alguns querem assim outros não a gente às vezes encontra uma certa dificuldade do cliente entender mas é volto a falar reitero é uma questão pedagógica é uma questão de realmente você ter que explicar e reiterar as explicações para o seu cliente e para que ele possa mesmo acolher e abraçar essa ideia que é uma mudança sim de mentalidade que é que estamos diante de uma mudança de cultura que não nem tudo precisa ser litígio nem tudo precisa ser processual no sentido de levar as demandas para uma para o judiciário para o poder judiciário e por quê né porque nós temos lugares que podem ser resolvidos aqueles conflitos nós temos por exemplo as câmaras de mediação então a gente também é uma forma que a gente vem oferecendo vem explicando vem entendendo para que os clientes possam entender existe o que é isso câmara de mediação então a gente tem que fazer aquele aquele trabalhinho aquele trabalho bem de bem de formiguinha de cada vez que entra o cliente cada vez que vê um cliente potencial mesmo com o cliente que seja mais simples explicar para ele que existe outras formas outras possibilidades de resolução dos conflitos de gestão dos seus conflitos então é esse trabalho de formiguinha que a gente vem desenvolvendo de escuta do que ele necessita que é justamente a escutatória da querida professora Matilde né e que eu continuo dizendo que nada sei sabe Matilde que eu me sofrendo cada vez mais com as suas com as suas colocações então eu estou aqui sempre aprendendo e com o doutor Najib que foi maravilhoso te ouvir também então aqui em Niterói eu venho venho oferecendo meus serviços também para os meus clientes sempre de condomínio e de construção nesse sentido né quando eu fecho o contrato eu realmente não estou indicando ainda uma 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 câmara de mediação né mas eu indico a câmara mas eu não coloco no contrato a câmara o nome da câmara eu acho que é um passo que cada um de nós advogados vamos estar colocando vamos estar construindo aos poucos claro que tem vários contratos que a gente já eu conheço advogados que já estão colocando o nome das câmaras né mas é um passo de cada vez a gente vai aprendendo vai colocando vai construindo aos poucos eu quero agradecer aqui a a alegria de participar com vocês desse momento e de ter dado um pouco da minha contribuição para vocês não tão desafiante não foi um desafio para mim falar depois de dois grandes nobres maravilhosos pessoas aqui que é a Matilde e o Nagib foi possível para mim né mas esse que me foi passado né falar tanto da advocacia colaborativa no meu escritório e também um pouco do que eu venho desenvolvendo na UAB de Niterói na 16ª subseccional aqui do Rio de Janeiro que eu tenho a graça e a alegria de estar aqui também com o meu presidente doutor Claudio Vian obrigada por participar com vocês Bom muito obrigada doutora Alcione realmente é um desafio falar depois da doutora Matilde e doutor Nagib realmente não é para qualquer um mas aproveitando que a senhora falou em prática colaborativa eu queria passar a bola agora para a doutora Dulce Nascimento que é meadora certificada internacional também membro da Comissão Nacional de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da UAB a UAB Nacional e eu queria que a doutora falasse um pouco sobre os projetos que a senhora vem desenvolvendo de apresentar a mediação e os máscados para a advocacia a doutora vem desenvolvendo vários projetos no Youtube eu acompanho sempre e compartilho com todo mundo e muito orgulhosa da senhora estar aqui prestigiando a nossa primeira aula inaugural desta segunda turma doutora é com a senhora boa noite obrigada Alcilena não só pelo convite como também pela oportunidade de estar com vocês o meu sotaque como vocês já viram ele é um português de Portugal apesar de eu já me sentir muito brasileira porque eu estou a residir no Brasil desde 2013 e como Alcilene falou falar depois da professora Matilde e do professor Nagivo já é um desafio falar aí depois da Alcione e escutar uma advogada de Miterói já tão não só atualizada como também com uma advogacia diferenciada é uma motivação e um enorme orgulho e por isso doutor Cláudio Viana você tem mais do que motivos suficientes para estar orgulhoso aí da sua subsecção e que certamente será também resultado e fruto de todo o trabalho que se tem feito na OAB do Conselho Federal em particular eu recebi aqui um desafio da Alcilena sobre o que que eu poderia trazer para motivar os advogados a utilizarem a mediação e esse de facto é um desafio imenso que eu aceitei com muito carinho e enorme satisfação porque também como a professora Matilde diz eu tenho a certeza que eu nada sei ou que eu ainda tenho muito para aprender mas de aquilo que eu já desenvolvi não só como advogada mas também porque já fui magistrada em Portugal e dentro daquilo que tem sido o meu percurso no processo de mediação cedo eu confirmei comigo mesmo que o Instituto da Mediação ele não pode nem irá sobreviver se nós não tivermos conjuntamente a trabalhar de uma forma agregadora advogados e mediadores então esse trabalho ele é não só conjunto mas ele é um trabalho complementar em particular hoje e porque também a Alcilena trouxe essa questão eu iniciei um projeto que é um projeto de quatro encontros quatro encontros gratuitos e por isso aqui partilho e faço o convite da metamorfose na advogacia e a metamorfose na advogacia ela surgiu como um projeto exatamente para nós começarmos a entender a necessária transformação que precisa ser feita nessa implementação daquilo que é um processo decisório em métodos adequados de resolução de litígios que a Alcione nos trouxe a questão da advogacia colaborativa que é uma das formas de advogar mas que nós hoje em dia temos outras temos designadamente a questão da advogacia consensual que tem sido um dos pontos que eu tenho trabalhado muito e dentro dessa advogacia consensual a especialização do advogado estar e se desenvolver e profissionalizar no processo de mediação e foi muito interessante escutar o professor Najib quando ele fala dos processos e do nome dos processos e das especificidades de cada processo e de cada procedimento porque mediação é isso mediação é processo mediação é procedimento mediação não é uma visão comântica de algo que vem solucionar a vida das pessoas como se de uma magia se tratasse é algo que implica de facto um investimento grande de tempo de formação de conhecimento e de preparação e por isso desde já eu vou deixar aqui alguns pontos dentro do tempo que me deram para vos provocar aqui algumas reflexões a primeira delas é a questão de que existe diferença entre advogar na mediação e ser mediador e isso é uma diferença que importa entendermos para entendermos a complementariedade destes dois profissionais e por isso desde já aquilo que acontece é a existência de uma figura que é a figura do advogado na mediação ou a figura do mediador porque esta diferença desde logo por questões principiológicas porque o advogado ele é sempre parcial porque é exatamente essa uma das funções principais dele e no processo de mediação apesar daquelas todas as outras questões que ele vai desenvolver da escuta ativa de trabalhar para construir opções criativas de ganhos mútuos com base nos interesses e tudo mais a atitude dele deve de ser e manter-se sempre de parcialidade em relação aos interesses e às necessidades do seu cliente diferente daquilo que é a postura e o comportamento e a atitude e o princípio em relação ao mediador onde a sua atuação é uma atuação de imparcialidade imparcialidade em relação ao contexto imparcialidade em relação aos sujeitos imparcialidade em relação ao tema como o professor Nagib disse à identidade dos sujeitos intervenientes e também ao próprio resultado e aí nós já temos uma grande diferença a outra tem a ver com a circunstância de que o mediador ele está desvinculado da sua profissão de origem e por conta disso quando nós falamos da advogacia e da atividade privativa da advogacia no artigo 3º do estatuto da advogacia e da ordem dos advogados do Brasil nós temos de facto aqui que a consultoria a assessoria e a direção jurídica é privativa da advogacia e isso está impedido de ser realizado ou concretizado pelo mediador independentemente dele ter como profissão de origem a advogacia então esta distinção eu penso que ela é muito importante para nós termos presente principalmente quando estamos a entrar na seara que é a seara da mediação privada que aí imediato também está de parabéns e eu felicito por essa iniciativa e pelo segundo ano ou pela segunda edição deste curso a outra questão que também me parece que é muito importante diz respeito à circunstância de que o advogado com formação em métodos consensuais o advogado com formação naquilo que eu denomino-se como sendo o triângulo do conhecimento ele vai de facto ter uma expertise na escolha dos métodos adequados e ele pode concluir que o método adequado é uma negociação designadamente uma negociação indireta que o método adequado como a professora Matilde nos trouxe pode ser uma conciliação uma mediação ou uma arbitragem mas para isso é muito importante que esse profissional da advogacia ele tenha esse conhecimento prévio porque esse conhecimento ele não é intuitivo e se o advogado para o exercício da sua atividade no judiciário ele precisou de cursar processo civil 1 processo civil 2 processo civil 3 e por aí afora efetivamente ele precisa também de cursar algo sobre o processo de mediação inclusive porque ele se encontra regulamentado na legislação brasileira fazendo este ano já 5 anos da sua entrada em vigor agora no mês de dezembro que eu brinco que é um presente do papai noel porque o aniversário é dia 26 de dezembro desde que a lei entrou efetivamente em vigor e aí a outra questão que eu também penso que é interessante para que os advogados entendam esta necessidade de complementariedade entre as atividades é a questão de que o advogado enquanto profissional como o outro qualquer ele também pode tirar uma capacitação e ser mediador mas isso vai fazer com que ele tenha duas atuações que ele precisa de saber que são duas atuações distintas ora ele atua como advogado inclusive como advogado na mediação ora ele atua como mediador e ele tem de respeitar aquilo que são os códigos de ética dos dois profissionais e ele tem de respeitar também aquilo que designadamente a lei de mediação e o próprio código de processo civil traz relativamente a impedimentos legais nomeadamente o ano que desde que ele atua como mediador ele tem de dar um ano para poder por exemplo prestar qualquer tipo de assessoria representação ou aconselhamento daquelas pessoas para as quais ele prestou o serviço de mediação e óbvio também a questão da impossibilidade de angariação de clientela tudo isto são questões que são importantes de entender e de atender nesta questão de que advogados e mediadores precisam trabalhar conjuntamente para fazerem com que o instituto cresça que o instituto cresça de uma forma sustentável e que o instituto cresça de uma forma profissional isto é que nós tínhamos o cuidado de não banalizar o instituto e de não vulgarizar o mesmo e por isso como também Alciano trouxe óbvio que é possível criar dentro das instituições sejam elas com domínio ou sejam elas outras modelos de gestão e resolução de conflitos perfeito aquilo que nós precisamos é de entender se isso são propostas de gestão e resolução de conflitos ou se isso efetivamente é mediação porque infelizmente hoje em dia nós já começamos a ver algumas ofertas que trazem a nomenclatura de mediação mas não são mediação e aí mais uma vez não só os advogados mas também a própria OAB tem de verificar se aquilo que está a ser oferecido aos clientes se é aquilo que consta da lei se é aquilo que está a ser de facto aí regulamentado em concreto outra circunstância é tudo aquilo que são diria eu o conjunto de regras de princípios orientadores do próprio processo e do procedimento para nós sabermos quais é que são as diferenças e quais é que são também as prorrogativas até do próprio advogado porque quando nós falamos do processo de mediação e em particular quando falamos do processo de mediação privado importa entender que o advogado não só pode recorrer a uma câmara e aí certamente que a Mediate tem todo o seu regulamento todo o seu regimento todo um conjunto de mediadores e uma lista de mediadores capacitados que têm o seu currículo e que prestam um serviço de qualidade que serão avaliados que serão também analisados em relação àquilo que estão a oferecer mas também uma outra questão que é muito importante é a circunstância de entender que se nós colocarmos uma cláusula onde nós não indicamos qual a câmara em concreto ou qual o tipo de mediador que vai ser escolhido nós podemos estar a correr o mesmo risco daquilo que há tempos acontecia com a arbitragem que são as chamadas cláusulas vazias então também é muito importante que o profissional da advogacia quando ele começa a colocar uma cláusula no seu contrato ele entenda que é necessário fazer uma cláusula cheia ou e aí a lei de mediação brasileira eu diria que ela é absolutamente fantástica porque não só ela traz aquilo que a cláusula deve constar como ela traz também que se porventura ela não foi criada daquela forma há como que logo ali uma triagem daquilo que é indicado e daquilo que precisa de ser ou que pode ser respeitado para evitar que precise de se judicializar para depois então iniciar a mediação a Ângela está aí a perguntar se o mediador precisa ser necessariamente advogado e a resposta é não ok qualquer pessoa pode ser mediador existe uma diferença entre o mediador judicial e o mediador privado em particular aqui no Brasil e essa diferença diz respeito à circunstância de que em relação ao mediador judicial além da lei de mediação e do código de processo civil também precisa de ter em consideração a resolução 125 de 2010 do CNJ com as emendas que entretanto foram acontecendo e que eu acredito que vocês vão estudar com mais profundidade no vosso curso na vossa formação mas desde já dizer o que que para ser mediador judicial há de facto ali algumas exigências e uma delas é ter uma graduação universitária reconhecida pelo MEC pelo Ministério da Educação há pelo menos dois anos em relação em relação ao mediador privado e lá está na mediação judicial só se fala na graduação não se diz que graduação é em relação à mediação privada aquilo que a lei de mediação fala é de que o mediador ele tem de ser uma pessoa capaz e ter uma capacitação em mediação mas também não se fala sequer que o que é isso dessa capacitação mínima e aí há alguns autores que entendem recorrer ao CONIMA no sentido do conselho das entidades de mediação e arbitragem que tem alguns padrões e alguns parâmetros mas aquilo que importa em relação a essa resposta a essa pergunta em particular Ângela é termos em consideração que como um mediador ele está desvinculado da sua profissão de origem e como um mediador em particular uma moto aqui a passar não sei se vocês estão a ouvir e como um mediador em particular além dessa desvinculação da profissão de origem ele ainda tem uma outra questão uma outra circunstância que é ele está impedido de prestar qualquer aconselhamento qualquer assessoria e também qualquer tipo de sugestão de solução porque essa não é a função do mediador essa é sim a função dos advogados e por isso é que eles têm funções tão complementares como a querida professora Matilde falou no início da fala dela o processo de mediação ele não tem como objetivo principal o acordo o acordo é uma consequência natural daquilo que é o processo de mediação e daquilo que dentro dessas etapas da mediação vai acontecendo e naturalmente se tudo correr de acordo com o que está previsto a consequência será o acordo mas é uma consequência e não um objetivo em si e por isso aquilo que nós temos como objetivo do processo de mediação e como objetivo do mediador é a questão de primeiro o restabelecimento da comunicação a identificação de quais é que são os interesses incompatíveis quais é que são os interesses percebidos como inconciliáveis quais é que são as barreiras de comunicação quais é que são os obstáculos a que aquelas pessoas consigam-se entender e a partir daí o mediador vai através das etapas do processo através de técnicas e de ferramentas auxiliar a co-construir um determinado caminho e essa é a grande diferença para o advogado porque o advogado que já sabe esse caminho que já sabe como vai acontecer ou como vão acontecer as etapas ele vai precisar de preparar estrategicamente o cliente no escritório sobre o que é que vamos dizer quando é que vamos dizer como é que vamos dizer vai ser possível encontros conjuntos encontros individuais então fazer um plano de mediação fazer uma estratégia para esse processo de mediação identificar e utilizar no bom sentido o mediador para ultrapassar obstáculos então todas essas duas funções elas são de facto compatíveis e conciliáveis aí de acordo com aquilo que me foi dado em termos de tempo e também porque ainda temos aí o doutor Cláudio Viana para falar eu não me quero alongar muito mais até para se houver algum espaço ainda para algumas questões nós termos essa possibilidade agradecendo desde já a oportunidade que me foi dada e dar-vos novamente os parabéns e muito sucesso para essa vossa segunda edição doutora Dulce formidável escutar a senhora realmente a senhora recontextualizou o que todos falaram e fez um resumo assim foi maravilhoso bom o tempo agora urge e eu vou passar para o nosso presidente doutor Cláudio Viana que é uma pessoa que realmente veio dando um apoio apoio a ele antes vivia a mediação muito assim com muitos bons olhos não mas aqui é o instituto da mediação e realmente ele vem participando de vários eventos e dando uma força incrível para a propagação da mediação principalmente aqui em Niterói doutor Cláudio é para o senhor boa noite boa noite a todos covardia é não sendo especialista no tema falar depois da doutora Dulce da doutora Matilde da doutora Alcione e doutor Nagy isso sim é covardia mas é muito interessante primeiro que logo no início desse do curso vocês tiveram a oportunidade de nos apresentar diversos eventos que o curso Mediate Diálogos e Soluções fez ao longo desse ano e vem fazendo e é muito interessante nós analisarmos o crescimento técnico e de expertise que esse curso vem trazendo não só para os seus alunos mas para todos que tem interesse no tema e é muito mais gratificante por ter esse curso sediado aqui na nossa cidade de Niterói falar nesse segundo curso de formação em mediação de conflito extrajudicial é para mim que jamais imaginei que estaria numa mesa dessa falando sobre mediação ou opinando sobre mediação é simplesmente maravilhoso primeiro porque a gente tem oportunidade de ouvir pessoas que de fato são especialistas desse tema e tratam esse tema com muita seriedade com muita técnica ouvir a doutora Matilde como bem disse fazer um pucurrir dessas formas de solução de conflito trazendo para a gente a origem da arbitragem e também logo em seguida falando sobre mediação principalmente quando da sua forma simpática de falar e consciente ela nos diz que a mediação é a capacidade de devolver as partes a possibilidade do diálogo é o retorno do diálogo como bem foi colocado aqui por todos os palestrantes a mediação ela não opina ela não direciona ela apenas permite que as partes falem que as partes retornem o diálogo e que as partes atinjam a solução daquele conflito logo em seguida a doutora Matilde falou também da conciliação e aí sim tem a participação do conciliador e depois ela falou sobre a negociação e quando ela falou da negociação ela falou do princípio da escutatória e foi graças a esse princípio da escutatória que hoje eu estou aqui participando dessa mesa porque como doutora Alcilene disse eu que fui formado há um tempo atrás há 20 25 anos atrás eu fui formado para o litígio eu fui formado para vibrar com uma sentença eu fui formado para ter aquele pedido julgado procedente ou improcedente se tivesse na outra parte eu fui formado assim eu não fui formado para entender ou saber sobre mediação ou qualquer outra forma de gestão ou resolução de conflito e aí sim um dia Alcilene insistiu com esse assunto comigo Cláudio mas você tem que entender isso Cláudio você tem que entender isso você veja por esse lado veja por aquele e só teve uma coisa que me fez entender tudo isso é a questão do aprendizado é a questão de aprender é você se permitir aprender é você ter a certeza de que realmente nada sabe e que você sempre tem algo a mais para aprender e aí como bom curioso a gente começou a observar de fato qual era a função da mediação qual era a participação do mediador e isso foi trazendo para a gente a consciência e o quão importante é esse instituto para a sociedade principalmente nos dias em que vivemos hoje nós tivemos aqui estamos vivendo um momento de pandemia estamos vivendo um momento de isolamento social tivemos os tribunais fechados sem a possibilidade do Estado prestar a sua jurisdição mas provavelmente quem sabe com absoluta certeza quem se socorreu desses métodos em razão de algum litígio de algum convito teve a solução do seu problema hoje podemos arriscar em dizer que o cliente quer não é a procedência da ação não o cliente não quer a sentença não o cliente quer a solução do problema dele de forma rápida de forma eficiente mas sobretudo de uma forma que ele fique satisfeita e muitas vezes uma sentença vinda do Poder Judiciário por mais brilhante e técnica que seja ela nunca vai satisfazer nem uma parte nem outra parte então essa formação de como se fazer uma boa mediação é muito importante depois a doutora Alcione trouxe pra gente o retrato do que é a prática da advocacia junto com a mediação como isso funciona como funciona o mediador a possibilidade de isso ser sim um campo de atuação e a doutora Dulce de forma brilhante e maravilhosa ela trouxe pra gente a forma ética de atuação do mediador e do advogado são duas funções diferentes mas que para uma boa mediação devem trabalhar juntas o advogado que tem o conhecimento de como funciona uma mediação e como funciona uma negociação e como funciona uma conciliação ele terá uma capacidade técnica muito maior de orientar o seu cliente no momento da mediação muito se discutia que esses métodos poderiam diminuir o campo de atuação do advogado isso era uma barreira grande que se ouvia nos corredores do fórum mas hoje nós estamos vendo que é totalmente o contrário o campo do advogado se abriu é mais um campo de atuação do advogado e com isso vai ganhar o advogado vai ganhar o cliente vai ganhar a sociedade eu fico muito feliz muito feliz em finalizar essa aula inaugural não dando palestra porque eu não dei uma palestra eu dei um depoimento pessoal de alguém que um dia não entendia essas formas de solução de conflito e hoje sou apenas um estudioso que nada sei e aprendo a cada dia quando escuto esses brilhantes palestrantes que me antecederam eu mais uma vez agradeço ao Silene pelo seu carinho de sempre me convidar para participar agradeço também a Ana Paula que sempre me convida com carinho e desejo aos alunos que nos escutam que tirem um grande proveito desse segundo curso de formação porque existe sim um campo de atuação promissor e que espera cada um de vocês mais uma vez obrigado por poder ouvir cada um de vocês e peço a Deus que esteja no coração de cada um de vocês muito obrigado bom é é como o Cláudio né é o que que é uma porta e e eu sinto também Barbosa né justiça com a mediação a gente encontrar realmente a a a a a a justiça a justiça de e mais justa é isso aí vou passar para a Ana Paula ok a sócia aí a bom eu quero agradecer né de novo aqui a presença de todo mundo ao meu querido amigo já estou falando aqui ó Silene eu quero agradecer ao meu amigo professor e agora chefe desembargador Najib virou meu chefe meu amigo a minha querida Matilde que está aqui do meu lado que me ensina tecnologia quero agradecer ao doutor Cláudio Viana por sempre estar aí apoiando como eu disse essas nossas loucuras né quero agradecer a doutora Dulce por ter aceito o nosso convite para nós foi uma grande satisfação uma uma grata surpresa você ter aceito aqui participar com a gente dessa live Alcione que também está do nosso lado desde sempre tem nos apoiado e como ela disse nós temos ainda muitos projetos na cidade de Niterói com Alcione com a prefeitura e com várias outras pessoas com a OAB e com várias outras pessoas da cidade então é isso quero lembrar que esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso canal do Youtube como todos os outros quero agradecer aos nossos alunos que já estão matriculados no curso que estão nos assistindo obrigado pela confiança e quero agradecer aqueles que ainda vão se inscrever não percam tempo mande um whatsapp mande um e-mail faça sua inscrição qualquer dúvida ou informação nós estamos disponíveis 24 horas para atender a todos com o maior carinho tá bom? um beijo estou encerrando aqui a nossa live um grande abraço a todos fiquem com Deus um beijo obrigada